Se você era um campeão na construção de pontes de palito de sorvete na escola, o curso de Engenharia Civil pode ser o projeto da sua vida. Depois da vinheta eu te conto como esse curso pode dar um novo rumo à sua carreira. Ajuda aí, o Noeste! E que tipo de perfil tem um engenheiro civil? Ele precisa ter raciocínio lógico e habilidade em cálculos matemáticos, competências de liderança e planejamento, gostar de política, economia e demonstrar conhecimentos culturais. Mas o que o engenheiro civil faz? Ele projeta, gerencia, executa e acompanha todas as fases de uma construção. E obras de infraestrutura, como rodovias, portos e aeroportos. E estudos relacionados ao meio ambiente e recursos hídricos. E o que o aluno estuda? Cálculos, metodologias e materiais para projetos. Planejamento e execução de obras. Estudos materiais de construção, a composição dos solos e a condição dos terrenos. A estrutura, a parte hidráulica e elétrica e o processo de informatização de dados. Uma informação importante! Esse curso é oferecido nas modalidades presencial ou semi-presencial. Porém, fique atento! Mesmo estudando à distância em algumas instituições de ensino, você vai fazer aulas práticas semanais nos polos de apoio presenciais. E onde o engenheiro civil pode trabalhar? Em empresas privadas e instituições públicas que atuam no segmento de engenharia. Construtoras, instituições públicas, privadas ou ser autônomo. Pode atuar com construção urbana, rodovias, transportes, saneamento, estruturas e fundações. E um erro muito comum é achar que o engenheiro só constrói casa. Mas não! Ele projeta estruturas urbanas, coletivas e individuais. E hoje eu falei um pouquinho mais sobre o curso de engenharia civil. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!